Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Quando eu falei que eu não gostava de ficar muito nessa onde eu moro, na verdade, é por causa da segurança. Você acredita que alguém, não sei se foi uma pessoa só, o cara entrou dentro de casa e roubou uma parada aqui do trator. Ele pulou o portão e entrou aqui. Ele estava já de olho, acho, provando. Não sei se é o cara, né? Tipo, alguém sempre passa aqui na estrada, então ele fica de olho, né? Esse é outro problema que eu não gosto por causa disso. Por causa que não é a primeira vez que entrou, teve outra vez que também entrou. E atualmente agora, pleno dia 31, poucas horas do Réveillon, o WhatsApp cai. Eu precisava mandar um valor de Litecoin para um amigo e o endereço de carteira estava justo no WhatsApp. Só que, como é que eu vou pegar o negócio e copiar e colar na carteira lá do site? Sendo que o negócio não está abrindo aqui no computador. Se eu pegar aqui do celular, até dá, mas eu tenho medo de copiar um dígito errado e mandar errado. Então, eu prefiro esperar até o WhatsApp voltar, porque até dá para eu ir digitando letra por letra, Mas eu acho que não é muito bom eu fazer isso, não, porque vai que eu digito errado. E posso até estar conferindo, mas eu não confio muito nessa minha digitação, não. É bom eu verificar, copiar e colar e verificar certinho se o endereço é igual, né? Porque eu prefiro fazer assim, senão pode dar erro. Aí vai que eu mando para outra pessoa. Porque se mudar um dígito, um dígito não, né? Uma letra do endereço aí, mano do céu, vai mandar para outra pessoa. Está quase, agora são 10 horas da noite. Eu estava na dúvida se eu vou para São Paulo, no Ibirapuera ou na praia. Eu acho que é melhor ir na praia. Eu estou meio ofegante, nervoso, porque eu não sei se eu cheguei a contar. Eu tinha perdido a chave outro dia, velho. Eu perdi a chave do carro. E aí eu fiquei caçando o caminho que eu fiz para ver onde eu tinha derrubado. Eu fui no shopping, aí eu fiquei procurando, perguntei para todo mundo no shopping. Depois eu perguntei no supermercado, na padaria. Quando eu voltei, não, quando eu cheguei na padaria, o cara lá da padaria falou assim, está com o policial. Você acredita que o policial, um cara achou e justo naquela hora que o cara achou, ele deu para o policial que parou na padaria, velho. Mano, foi uma sorte. Aí sabe o que aconteceu agora? Pensei, pô, perdi de novo. Eu fiquei pondo a mão assim no bolso e não estava achando. Eu fiquei desesperado, rapaz. Estou até ofegante. Aí eu fiquei olhando assim, meu bolso me trollou, cara. Estava em bar da carteira, velho. Puta merda. Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E viver e cantar Não importa qual seja o dia Onde que era a balada por aqui mesmo? Acho que já passou, mano. Não, é aqui, ó. Não sei se é balada ainda, nunca mais passei por aqui, velho. Eu nem sei mais onde que é entrada. Eita, aqueles tempos antigos de balada aqui, ó. Só que eu acho que não tem mais balada, não. Esse radar é mó filha da puta. É aqueles radars que se o cara tiver com documento atrasado, multa, ele pega tudo. Ó, os caras é mó filha da puta. Gosta de ficar colando na bunda da gente pra dizer assim que eu corro mais que eles. É aqui, ó. Ah, não. Aqui é condomínio. Hoje o trânsito, ele tá fluindo bem. Ele tá correndo pra caramba. Bom, por enquanto, né? Não sei se quando chegar lá embaixo vai travar. Eita, pô. Não sei se quando chegar lá embaixo vai travar tudo, né? Cara, como eu fico irritado com o pessoal que fica grudando aqui atrás de mim, mano. Ó, merda. Ó, merda. Tipo, eu tô dando licença pros caras passarem com essas motos aí, né? Mas os caras, é tipo, meio que provoca, fica raspando na gente, velho. Agora, eu já estou na descida da serra aqui. E essa parte é uma parte um pouco tensa pra dirigir, porque é muita curva fechada. E o povo corre, mano. Corre pra caramba. E como tem muita curva, tem uma área aqui que parece que é tipo uma ponte. E bate muito carro lá embaixo. Teve um cara agora pouco, que o cara já... Ó, a curvona aqui na frente. O cara ultrapassou na curva, velho. Nessas curvas assim, ó. Olha essa curva. Antes não tinha essa mureta aqui, esse guard-rail aqui, ó. Não tinha. Era tipo um negócio bem baixinho. E os caras metiam o carro aqui pra fora e morreu muita gente nessas curvas aqui. Porque aqui, na verdade, é tipo uma ponte e lá embaixo é mó barrancão. E os caras caiam tudo lá embaixo. Quando descem lá pra baixo, dá pra ver. Um monte de carro quebrado, só carcaça lá perto onde tem a polícia rodoviária. Aí, pra quem dirige moto, sigam o exemplo desse cara aí na frente. Ele não tá ultrapassando, ele tá dirigindo de boa. Ele tá acompanhado, né, provavelmente, eu não sei se é uma mulher ou é um homem, porque tá escuro, não tô enxergando. Mas tá com o passageiro na garupa. Então, ele não tá abusando, não tá ultrapassando. Sendo que aqui é uma faixa contínua. Então, aqui não é local pra você ficar ultrapassando. E ele tá sendo consciente, porque ele tá se preocupando não só com a vida dele, mas com a vida da pessoa que tá na garupa. Então, sigam desse rapaz aí da frente. Ele tá agindo de forma correta aqui nessa estrada perigosa aqui que eu tô. E agora são exatamente 11 horas da noite. Depois eu volto. Caralho, o cara da moto caiu, feio. Olha aí. Que merda, velho. Ó, acho que foi agora mesmo. Nossa, tio, o cara tá caído no chão, tio. Caralho, velho. Por isso que parou do nada, o cara bateu, mano. Falando pra você, não corra, velho. Não ultrapasse, mano. Eram os caras que estavam descendo agora há pouco mesmo, mano. O cara bateu, velho. Bateu. E ele tá desacordado ali. Não sei o que aconteceu, não. Nossa, velho. Então, não ultrapasse, ó. Que nem aqui, mano. Não, e o pior é que o cara bateu num lugar que ainda não era tão arriscado como lá na descida, né. Pra você ter noção do que... Porque aqui os caras correm mais, né. O pior é isso. O cara corre pra caralho aqui. Se liga naquela árvore de Natal aqui na frente. Se liga nessa porra dessa árvore. Tamanho do bagulho, velho. Opa. Não faça isso que eu tô fazendo. Cara, eu parei o carro num lugar mal suado, velho. Eu ia parar no outro lado lá. Só que eu creio que tinha um carro que parou. O carro atolou. Ele afundou um pedaço da roda na vareta, velho. Caralho, agora pra tirar o carro. Fudeu, velho. Agora tire o carro na vareta. Tô com medo do carro. Eu, então, ó. Vim de tênis pra praia. Praia de brincadeira, rapaz. Nem sei se filmou. Caralho, tem um... Tem um carro de polícia aqui que... Cara, acho que tá multando. Espero que ele não me multe, não, velho. Já é meia-noite. E eu no meio do barro, velho. Puta merda. E eu no meio do barro, velho. É, pelo menos cheguei a tempo, né? Tomar um suquinho lá no bar. Suquinho. Muitos vão te julgar, mas no fim Eles querem seu lugar E o objetivo é negativo, é destrutivo Eles estão vivos por um único motivo É porque tudo que eles querem é mais like Mais like Mais like Mais like Vão falar de você Vão tentar... E aí